Arthur Piccoli chegou em Conduru e disse que já chegou cansado, com preguiça. Mas antes de continuar, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos. Já cheguei em Conduru deitando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto